Líderes e evangélicos se unem em Ribeirão Preto para divulgar as escrituras sagradas, os líderes evangélicos. Eles participaram do projeto Bíblia Manuscrita, que transcreve trechos do livro mais lido e mais traduzido no mundo. Veja. A folha em branco aos poucos vai ganhando as mesmas palavras escritas há milhares de anos. É a Bíblia Manuscrita. O pastor Natanael foi o primeiro a transcrever de próprio punho. A esposa Josiane também fez uma transcrição. É um evento histórico porque nós estamos fazendo parte das escrituras sagradas. Um livro muito especial, com mais de 3 bilhões de exemplares vendidos pelo mundo, e que ao longo dos séculos tem transformado vidas. Que a palavra de Deus não leva apenas cultura para as pessoas, mas a palavra de Deus, as escrituras sagradas levam transformação. E hoje nós estamos aqui então fazendo parte dessa transformação que vai chegar a todos. O projeto, uma iniciativa da Unigrejas, percorre diversas cidades em todo o país e passou por Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, os escolhidos reproduziram a escritura de Salmos, um dos livros mais inspiradores da Bíblia. O Salmos, enfim, ele é muito conhecido. O Salmos, ele é um livro de fortalecimento às pessoas que estão enfrentando por dificuldade. Salmos conhecidíssimos como Salmo 23, o Salmo 91. Hoje aqui nós estaremos escrevendo o Salmo 37. Para nós é uma honra receber esse evento aqui na cidade de Ribeirão Preto. O diretor da Record TV, Marcelo Dantas, e a esposa Lina também fizeram parte do momento histórico. Em todo o Brasil, mais de 30 mil colaboradores vão transcrever os 31 mil versículos do livro sagrado. É o único livro que nos aproxima do autor. Quando a gente lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós nos aproximamos do autor, que é o Espírito Santo. Por isso que nós estamos fazendo esse propósito em todo o Brasil. É a mensagem que além de salvar, ela também conforta, ela também restaura, ela também traz vida. Essa é a nossa convicção em relação à palavra de Deus. O prefeito, Duarte Nogueira, também foi convidado para participar das escrituras. Sempre muito bom a gente poder fazer isso. Em um evento dessa natureza, utilizando versículos da Bíblia, o livro da lei, a origem da nossa fonte espiritual é sempre muito sagrada. Então estou feliz de poder estar participando nesse sábado aqui, numa tarde gostosa, de um evento dessa natureza. Me apaixonei pela Bíblia aos 15 anos, estou com 56 anos, são 41 anos que eu dedico a minha vida em aprender e viver a Bíblia. Então para mim é um momento muito especial. Sou grata a Deus por estar participando desse momento histórico para o Ribeirão Preto, participar dessa jornada e para o Brasil. A transcrição do livro mais lido e traduzido no mundo deve durar cinco meses. Todas as páginas serão reunidas em um único volume. Depois de pronta, a Bíblia Manuscrita vai ficar exposta no Templo de Salomão, em São Paulo. O segundo mandamento é amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. E esse amor tem que ser universal, ele tem que ser unido mesmo. E é nesses momentos que a gente mostra esse amor que Cristo nos ensinou. Olha, imagine que honra fazer parte da Bíblia, você ter essa oportunidade. Então, Deus abençoe todos os envolvidos aí. Eu já estou curioso para ver esse exemplar pronto em poucos meses, em breve. Vamos mostrar aqui no Balanço uma reportagem também como vai ficar pronto.